Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você adicionar mais de uma impressão digital dentro do seu celular Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixe o seu like para estar fortalecendo a família JTEC Phone Bom, vou estar vindo até as configurações aqui do meu dispositivo e aqui dentro das configurações vou estar procurando por segurança Aperto aqui na opção de segurança e vou estar vindo até a impressão digital Coloco a minha senha E após você ter indicado aqui dentro, vai ter a sua impressão digital que já está salva e terá a opção de adicionar a impressão digital Você vai apertar nela e logo em seguida coloca o seu dedo e após isso é só apertar em salvar E nesse momento já estará salvo aqui a sua impressão digital e no caso você terá duas impressões digitais salvas dentro do seu dispositivo É uma configuração super simples que está fazendo sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui no canal e até a próxima família JTEC Phone E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui no canal e até a próxima família JTEC Phone